pessoal, vou ali na casa da minha mãe ela tá ali bordando fazendo ali umas umas capas de almofada vou mostrar lá pra vocês pois é gente a mãe tá aqui em casa e quando eu falei com ela daqui, ela foi vir pra cá que eu ia gravar lá na casa dela tá aqui a mãe bordando neste cenário lindo a mãe tá fazendo essas capas de almofada pra uma amiga que mora nas Minas Gerais ela fez essa encomenda aqui gente olha que coisa mais linda muito linda e deu um oi pro pessoal mãe, tô muito com saudade da senhora oi pessoal, tudo bem aqui eu tô bem, bordando aproveitando esse tempo frio apesar de que já tá quase de noite mas eu ainda tô enxergando um pouquinho mas eu tô terminando tô largando aqui, amanhã vai começar de novo pois é pessoal vocês perguntando aí pela mãe cadê a minha mãe, cadê minha mãe é muita encomenda pra mim fazer mas é aquela coisa tá faltando linha na cidade pra mim fazer essas aqui foi uma luta pra mim encontrar a linha na luta pois é essa aqui é a amostra que tá terminada aí o pessoal tá aí eu tenho uma amiga inscrita mãe que falou que tava querendo encomendar um pano de liquidificador eu até cheguei a falar pra ela no comentário porque pra esse ano não dá mais tempo e acredito que pro próximo ano se der pra fazer não é mais aquele preço que foi divulgado porque cada dia que a gente vai na rua e compra uma linha o preço é é diferente já é um pouco a mais então acredito que não é mais aquele preço que foi dado naquele outro vídeo passado que tá com o quê? uns dois meses ou mais que a gente fez o vídeo e aí tá difícil pra gente tá mandando encomenda assim pra fora porque aqui já tem bastante feita aí ninguém tá pegando mais encomenda esse ano mais esse ano não já vem em Natal já vem ano novo a gente já quer descansar sair não porque ninguém pode sair e a senhora também não tá quase né podendo fazer quase nada também porque a vista não ajuda muito já tá muito cansada devagar porque minha vista não ajuda muito isso daqui é tipo uma ocupação de mente né ocupar a mente com alguma coisa pra não ficar parada olha vocês imaginam a minha idade amanhã eu vou completar 65 anos se Deus quiser em Nossa Senhora com paz e amanhecer com saúde e tudo de bom pra mim Deus vai me dar vai me abençoar pois é amanhã 65 anos e ainda bordo ponto cruz aqui que parece uma criança pois é e esse trabalho e esse trabalho que a mãe tá fazendo é muito bonito muito lindo mesmo eu sei fazer mas eu não dou conta não porque pra mim é muito é muita coisa só pra mim pra vocês terem uma ideia ela é muito famosa nesse ramo aqui do ponto cruz ela trabalhou muito pro povo rico da cidade minha mãe já fez cada toalha de mesa coxa de cama cada um bordado lindo gente esse povo rico lá da cidade então ela é bastante procurada já foi bastante procurada hoje não é tanto mais mas antigamente quando eu era mais nova menina o povo rico da cidade procurava ela só ela que fazia esses pontos cruz aqui pra esse pessoal tinha algumas outras pessoas que faziam mas ela era diferenciada sempre o trabalho dela era confiar e ela dava conta do recado mesmo gente e tá aí ainda hoje ela continua nos trabalhos dela ela dando conta aí dessas capas de almofada pra essa amiga que mora nas Minas Gerais a Dona Maria dos Anjos manda um abração pra você Dona Maria dos Anjos muito obrigada pela preferência é Maria dos Anjos não é? é Maria dos Anjos pois é Dona Maria dos Anjos tô no seu serviço aqui com vontade de terminar aqui pro final do mês de novembro eu acho que eu termino a senhora já fez umas duas manhã aí? tô terminando duas aí falta o que? mais duas? não falta três já tá começado já tá feita as borboletas só faltam as rojas ah tá o serviço é demorado ah sim então as borboletas já foram feitas das outras três das outras três só falta esses ramos aqui ah então só esses acabamentos ao redor né só esses acabamentos aqui que faltam mas isso aqui é mais demorado que as borboletas minha filha hum eu acredito mas tô pensando que daqui pro fim de novembro acho que não vai nem o final de novembro pra me terminar esse serviço tá então talvez lá pra dia dia 15 de dezembro já ela já esteja com elas nas mãos não sei demora muito pra chegar lá não sei como que vai ser se for registrado se for pelo SEDEC é rapidinho acredito que é sete dias pois é pois é daqui pra lá elas estão lá na mão dela e os cachorros aqui encostados os cachorros aqui perto não saem é os amigos é os amigos da gente os meus pra onde eu vou eles estão no ponto não saem os cachorros pois é é muito lindo esse trabalho aqui muito mesmo acho que não vai até o meio do meio de novembro não pra terminar que amanhã amanhã eu quero ver se eu termino essa amanhã só falta só foi bem aqui com essa aqui e essas duas com relação demorada eu quero ver se eu termino pois é gente mãe dê um tchau pro pessoal tchau pessoal boa sorte até o próximo vídeo né mãe até o próximo vídeo se Deus quiser ela colocou as unhas dela é tudo dentro de um saco é tudo dentro de uma sacola pois é gente e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigada por assistir obrigado mesmo de coração a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal e os que estão chegando agora sejam todos bem vindos e muito obrigado mesmo eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que se inscreveram que estão chegando agora estão comentando deixando suas palavras lindas maravilhosas são palavras sábias eu amo demais nem todos eu não estou podendo responder mas já de outros vídeos já falei que não estava podendo porque para me responder muitas mensagens eu tenho que sentar e ficar respondendo e nem toda eu tenho esse tempo todo mas eu estou lendo todos os comentários de vocês estou deixando aquele coraçãozinho porque vocês já sabem que eu amei tá as mensagens de vocês os comentários muito obrigado mesmo de coração espero que vocês tenham gostado um beijão a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau